E para falar sobre as políticas públicas de esporte e lazer para o Estado no mandato Flávio Dino, Cirlan Sousa entrevistou o futuro secretário Márcio Jardim. Bom dia Márcio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom Márcio, no Maranhão, nem no Estado e nem nos municípios encontramos uma política de esportes. Temos ações e pouca destinação de recursos. Por onde passará a sua gestão? Olha, ainda que a política de esporte tenha sido nos últimos anos impulsionada e bastante impulsionada pelo governo federal, ainda assim a gente não encontra correspondência no discurso político com o orçamento que é destinado à política de esporte. Nós não temos um sistema de esporte ainda no nosso país e menos ainda no Estado do Maranhão. O que a gente quer é tentar articular um sistema. E isso passa por uma maior articulação com os municípios. Como, por exemplo, a nossa intenção de criar já no primeiro semestre do próximo ano o Fórum Estadual de Gestores do Esporte no Estado do Maranhão. A gente entende que assim a gente começa a criar um núcleo que possa montar um sistema efetivo de uma política de esporte no Estado. Mas e como estimular a iniciativa privada a ter uma maior participação como financiadora dos esportes profissionais e olímpicos? Olha, nós temos uma lei de incentivo ao esporte estadual. Essa lei a gente entende que ela precisa inclusive ser mais divulgada, porque grande parte do empresariado desconhece a lei, os benefícios que tem essa lei, a vantagem que é associar a sua imagem a uma política de esporte, que é algo que é extremamente simpático à opinião pública. E essa lei é voltada exclusivamente para o esporte amador. Como vai ser o seu olhar para o futebol profissional, que parece viver um bom momento? O futebol profissional é fundamental. O futebol está na alma do povo brasileiro. É importante ressaltar que esses clubes profissionais têm as suas divisões de base. Mas o que é melhor, o que eu ressalto mesmo e gosto de sublinhar, é o fato de que os nossos clubes, ao participarem de competições nacionais, isso tem um efeito na elevação da autoestima do maranhense, do torcedor que passa a ter orgulho dos seus clubes, a vestir a camisa dos seus clubes. Nós, o compromisso nosso é ajudar os clubes profissionais a desenvolverem as suas atividades. Já no início do próximo ano do governo, nós queremos rediscutir a lei de incentivo, aprimorá-la, incluindo o auxílio, a possibilidade de auxílio aos clubes profissionais. Se isso não for possível, mas nós vamos, quem sabe, editar já uma medida provisória que possibilite, que permita ao governo auxiliar diretamente, patrocinar diretamente os clubes profissionais. Bom, Márcio, sucesso aí à frente da pasta de esportes. Um bom dia para você. Obrigado.